Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça e sal de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça e sal de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Eu sei que tudo nessa vida que eu tenho pra passar Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça e sal de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de papelado Gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pinta esse rabo caralho gostosa lá vai piroca